O secretário de infraestrutura, Jonatas Plínio, esteve recentemente em Cuiabá garantindo a viabilidade da continuação da implantação das lâmpadas de LED na iluminação pública aqui do nosso município. De acordo com ele, havia alguns trechos que não estariam contemplados e que agora serão colocados lâmpadas de LED. Reunimos, conversamos com o responsável diretamente, o superintendente, sobre o programa de LED, das luminárias LED, que inclusive tem trazido um grande benefício para a nossa cidade, essa parceria da Prefeitura de Juíno com o Governo do Estado, fazendo essa modernização. Já vários bairros estão prontos, o módulo 5 quase todo pronto, vamos entrar nos outros bairros agora, o módulo 6 já começou também a colocar, hoje, se não me engano, já estamos ali na Avenida Ulisses Guimarães, no módulo 5 ainda, no sentido do módulo 6, e a gente teve de novidade com eles, é que também vamos estender esse serviço, essa parceria para os distritos, então, Filadélfia, Terra Roxa, Fontanilhas, também serão contempladas com luminárias de LED, trazendo mais qualidade, mais beleza para a população e economia também, isso que é importante, é economizar o dinheiro público. Então, muito vantajosa ali a nossa viagem, tivemos reunido também com engenheiro de trânsito da CINF estadual, vendo algumas questões do andamento, do crescimento da nossa cidade e algumas saídas que a gente pensa para o futuro. Juína já é uma cidade de 50 mil habitantes e a gente tem que pensar para 5, para 6, para 10, para 20 anos isso aqui. Então, essa conversa, esse alinhamento vai fazer muito efeito a longo prazo com esse planejamento do trânsito da nossa cidade. O secretário Jonatas Plino respondeu também sobre a viabilidade da implantação de lâmpadas de LED no acesso ao IFMT. No IFMT, o setor industrial vai ser contemplado também com a luminária LED, que é o IFMT, o caminho do setor industrial. Alguns locais ali não têm a rede de baixa. Quando não tem a rede de baixa tensão, é necessário fazer a solicitação com a Energiza e, às vezes, eles não têm essa função porque já tem energia próxima às casas. Então, às vezes, a prefeitura faz essa execução. No caso desse sentido de IFMT, existe a necessidade de fazer um projeto, porque é algo muito longo, não é apenas uma parte, não é 50, 100 metros, mas é algo bem longo, já foi solicitado isso, a gente está em conversa com o prefeito para fazer ali essa extensão dessa rede para a gente fazer essa continuação. E vai ser muito importante, porque é uma via que está sendo toda pavimentada, inclusive agora foi feita a licitação para a continuação do pavimento ali, do asfalto, desse trajeto. Então, vai ser muito bonito se ela estiver pavimentada e iluminada. Vai ser o nosso objetivo, sim. No caso da iluminação de LED, há uma durabilidade maior? Porque, antigamente, quando eram as lâmpadas fluorescentes, elas queimavam com uma certa constância. E no caso do LED? Olha, a parte técnica dela, muito boa a sua pergunta, né? Justamente a gente quer ganhar na economia, no consumo de energia e quer ganhar na economia com o tempo de durabilidade dela. Hoje, uma lâmpada dessa, aproximadamente, é para se durar em média 3 a 5 anos. Então, a empresa nos fornece essa garantia. E nós estamos em cima para, realmente, se tiver algum problema, buscar fazer essas trocas, né? Essas lâmpadas comuns, como você disse, de vapor metálico, sódio, você coloca, ela pode queimar com a semana, principalmente em período chuvoso, 30 dias, pode durar um ano. A gente não tem nem como fazer esse controle, porque elas não têm nem garantia, né? Colocou a lâmpada, a garantia da lâmpada, você ligou, funcionou. Se ela queimou, daí um minuto, perdeu a garantia, né? Já o LED, não. A gente tem uma garantia que, se não for uma consequência externa, digamos assim, um mau manuseio dela, ou até mesmo na instalação, se não for esse problema, se for da lâmpada, a gente consegue fazer a troca dela. Então, a intenção é que ela dure pelo menos 3 a 5 anos, cada luminária dessa. Agora, secretário, o senhor falou sobre continuação da obra de espaltoamento, sentido FMT. E aquelas duas pontes que tem, fica a cargo da empreiteira que ganhou a licitação, ou é ficar a cargo da CINFRE? Perfeitamente, né? Ali é a cargo da empreiteira que também já ganhou ali a licitação, que vai finalizar tudo ali. Toda aquela questão da ponte, né? Que vai ser transformada ali em aduelo de concreto, né? Vai ser também já por responsabilidade da empreiteira. Hoje, a prefeitura, dentro desse ano, nós temos um planejamento para fazer mais 10 pontes aqui no entorno da cidade, para esse ano agora. Vai ser contemplada aqui no bairro Padre do Ilho, no bairro Palmiteira, saída do módulo 6 ali, sentido linha 4. Então, essa é a nossa responsabilidade da CINFRE executar. Já essa ali, para o IFMT, é da empreiteira.